A Smartband mais queridinha do Brasil está em mãos, Mi Band 6. Neste vídeo você vai conferir o unboxing e as primeiras impressões que estou tendo dela. Olha, eu vou confessar que já dei até uma leve olhada aqui na Mi Band 6, até porque ela vem totalmente sem carga, tive que colocar para carregar e já sincronizar com o celular. Então dei uma olhadinha básica e já confesso que gostei, mas você vai conferir todo o motivo agora no vídeo. Vamos aqui começar abrindo ela, vamos aqui abrir a caixa, vamos realmente ver o que vem aqui dentro da Mi Band. Até antes de abrir a caixa, olha só, olha para essa caixa, a caixa está bonita, né? A caixa está muito legal, está com uma qualidade boa, ela vem trazendo algumas informações já bem legais aqui na caixa também, por exemplo, que nós temos aqui 1.56 polegadas de tela. É muita tela, principalmente se você comparar com os modelos anteriores. Na Mi Band 5 nós temos 1.1 polegadas e perdemos aqui também o seu botão. Agora realmente é tudo touch, não tem botão, é uma tela touch completa. E não somente isso, nós temos aqui também, você consegue agora monitorar a saturação de oxigênio no sangue, você vai conseguir monitorar o seu nível de estresse, ciclo menstrual. Vou fazer um vídeo só sobre esse espaço menstrual para as mulheres, né? Realmente vou pedir até ajuda para entender melhor e assim trazer um vídeo só sobre isso. E não somente isso, você vai ter agora aqui 30 exercícios sendo detectado, sendo monitorado pela Mi Band. Ela tem também resistência à água de até 50 metros, né? Os 5 ATM, mas não vá até os 50, por favor, faça sempre bem menos, porque é feito teste de laboratório. No dia a dia, essa pressão, esses 50 metros, não é isso tudo. Não vale a pena você testar a grande profundidade assim, porque pode danificar a Smart Band. Ele vai também trazer informações sobre o seu sono e o cabo de conexão de carregamento é um carregamento de maneira magnética. Então nós já temos aqui algumas informações na caixa da Mi Band. A caixa realmente está muito legal, está muito bonita. Eu comprei o aparelho aqui no Brasil, não comprei lá fora, mas se eu fosse te indicar, eu diria para você comprar lá fora, porque está um preço muito mais barato. Você pode até ser taxado, mas no geral é difícil um aparelho desse, desse preço aqui ser taxado. Eu comprei aqui no Brasil por questão realmente do tempo de entrega para trazer logo o conteúdo para vocês. Esta versão aqui é a versão global, então você até consegue perceber que as informações estão em inglês e o seu manual, não tem realmente também o manual em português. O manual é o português de Portugal, mas já ajuda muito. E se você está interessado em comprar a Mi Band, eu vou deixar links aí na descrição, tanto para comprar aqui no Brasil em lojas confiáveis, como também comprar lá fora, porque você lá fora consegue um preço melhor e até alguns acessórios que eu irei contar ao longo do vídeo. Mas agora vamos realmente aqui abrir a caixa e ver o que temos na Mi Band 6. Será que temos muita diferença? Será que não temos muita diferença? Vamos conferir tudo agora. Deixa eu colocar a caixa aqui, então, um pouquinho para o lado. E aqui está a Mi Band, vendo nesse plásticozinho? Olha só, aqui está a queridona, que todo mundo quer saber. Olha só, olha essa tela. Assim, no geral, você olhando assim, você não vê tanta diferença na questão com a Mi Band 5 em relação à estrutura, né? O corpo é muito parecido, mas temos aqui uma tela realmente mais avantajada. Mas já já eu volto nela, já já eu volto nela, porque vamos ver o que mais temos aqui dentro. Aqui temos o manual, que para mim é quase um livro de tão grande, que é esse manual aqui. Eu confesso até que é a minha primeira vez que estou utilizando uma Smart Band, o que até vai ser bom, porque eu vou realmente fuçar tudo o que tem aqui dentro para trazer novos conteúdos de funções que temos aqui na Mi Band 6. Mas aqui, na área de manual, você não precisa se preocupar que não vai ser tudo isso que você vai precisar ler, não. Aqui é na parte 137, na página 137 dessa Mi Band, na versão global, que já vai vir com o manual desse português de Portugal, e você aqui já consegue ter na 137 as informações, iniciando as informações da Mi Band, que vai até aqui no final, na página 150, 150, na página 150, isso mesmo, até a página 150, você tem as informações aqui na Mi Band, bem legal. Não irei aqui ler porque não tem a necessidade, mas eu já vou deixar aquilo aqui do lado, porque tem uma coisinha que é legal, eu acho de ser dito. Então, vou deixar o manual aqui para o lado também, e por fim, temos... Deixa eu pegar a Mi Band e deixar aqui. E por fim, nós temos o cabo de carregamento, que é magnético, é muito legal o fato dele ser magnético, mas é um cabo bem pequenininho, eu achava que poderia ser maior, né? Mas, ok, é aceito, né? É só para carregar, é aceito. E aqui está, acho que é mais ou menos aí, talvez uns 35 a 40 centímetros, não cheguei realmente a medir, mas temos aqui o cabo do carregamento, que eu já já pego para mostrar como é que conecta aqui na Mi Band. Vou colocar aqui para o lado também. E temos aqui a Mi Band, olha só, aqui está a menininha, eu clico aqui nela, olha só que telinha bonitinha, que telinha legal, a tela está grande, está bonita, é uma tela AMOLED, estamos aqui falando de uma tela AMOLED, pessoal. Então é uma tela que você vai ter realmente uma boa qualidade, até mesmo na luz do sol, em ambiente muito claro, você vai conseguir enxergar as informações que está aqui dentro. Mas antes de partir realmente aqui para as funções que tem aqui dentro, vamos dar uma olhada no corpo, né? Na estrutura desta pulseira. Temos aqui uma pulseira emborrachada, uma qualidade legal e também bem ajustada para ficar no pulso. Ela deixa uma qualidade boa, realmente bem confortável, a sua trava de pulsação também é muito boa. Vou colocar aqui no braço para vocês verem. Olha só, vou encaixar aqui. Claro que muitos de vocês já estão um pouco cientes de como funciona uma Smart Band, como colocá-la. E vamos lá, coloquei aqui. Eu sempre já pressiono o meu dedo para esta área, para ficar aqui fixa, e assim conseguir fechar a Mi Band. Não está muito apertado, mas também não está frouxo. Mas eu posso até apertar um pouquinho mais. Realmente não está 100% apertado. Não, vou apertar um pouquinho mais aqui. Beleza? Apertei e aqui está a Mi Band. O que é uma coisa também muito importante de você aqui para utilizar, utilizar bem o aparelho, ainda que eu não fiz nenhum teste aqui ainda, é o fato de você deixar 2 cm de distância do ossinho do seu braço e da Mi Band. Olha, você vê aqui em cima que tem que ter um pouquinho de distância. Não deixe nesta área aqui, porque se você deixar nesta área, o monitoramento feito pela Smart Band não vai trazer as informações corretas, porque no próprio manual pede para você deixar esta distância. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu imagino que muitos de vocês saibam, mas eu gosto de trazer o conteúdo completo, como vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal. Olha só, ele vem informando bem aqui. Deixe 2 cm. Então, deixe distante esses 2 cm para realmente você conseguir utilizar ela de maneira correta. Uma outra coisa aqui também bem legal que fala aqui no manual, muita gente fala assim, você pode utilizar para nadar, você pode utilizar para tomar banho. Ok, você realmente pode isso, mas existe um limite. Não vá, por exemplo, utilizar ela para tomar banho em água salgada. Embora você pode utilizar e não ter problema nenhum, ela não foi feita para isso. Ela é mais para realmente água doce. E há a questão, mais uma vez falando, dos 5 ATM, que é 50 metros de profundidade, não é para chegar até isso, né, pessoal? É claro que no dia a dia, para um nado normal, você vai, por exemplo, para uma cachoeira, você vai nadar em uma piscina, você não vai ter tanta profundidade assim, então ok. Mas se você for utilizar para uma profundidade muito baixa, que você acha, né, ah, os 50 metros está tudo certo, não é assim, porque é 50 metros de laboratório. Não estou dizendo que vai trazer problema para a Sony Band, mas é sempre bom fazer aqui a minha parte, que é informar vocês. Uma outra coisa aqui também que pode acontecer, principalmente no meu caso, por exemplo, eu tenho um pelo aqui no braço, né, que no manual já informa que você pode ter um nível de diferenciação, pode acontecer de acabar não trazendo um monitoramento correto, de pulsação, de estresse, e outras funcionalidades que tem aqui dentro, por conta do pelo atrapalhar na hora de fazer o monitoramento aqui do pulso, aqui do braço. Mas eu vou tirar aqui a Mi Band, porque era só para mostrar realmente para vocês como é que ela fica no braço, e sim, agora continuar mostrando a estrutura dela. Aqui atrás, nós temos essa partezinha, são os dois pininhos para o carregamento magnético, vamos já até ver aqui como é que faz, para você conseguir carregar, é muito fácil, é muito simples. Você só precisa pegar o cabo, e deixar bem próximo, para conectar os dois pontinhos, que ele automaticamente já vai, trava, como é magnético, trava, fica firme, fica no local, e a outra parte você vai colocar num adaptador de carregamento de formato USB. E assim você vai carregar, o carregamento é rápido, se você utilizar um carregador rápido, ele vai carregar rápido, de 0 a 100, a bateria pode ser carregada em mais ou menos em 1 hora e 10, 1 hora e 15, você já vai conseguir rapidinho carregar ela. E falando de carregamento, essa bateria aqui é de 125 mAh, 1 hora, a mesma coisa que acontecia na Mi Band 5. Porém, ainda não posso ter certeza, que eu ainda não testei, eu irei ver aqui com mais detalhes, fazer bastantes testes, para saber se a bateria vai durar, o que é informado pela Xiaomi, que é utilizar em média, para durar 14 dias. Eu acho que pode acabar acontecendo, de ser menos, pelo motivo de que temos aqui, uma tela maior. Enquanto era 1.1, como já informei na Mi Band 5, aqui 1.56, como informa na caixa. Mas olha, eu estou achando ela muito bonita, eu achei ela realmente muito legal, mesmo nessas minhas primeiras impressões, porque tem muita funcionalidade aqui dentro. Caso você não saiba, para você conseguir realmente utilizar bastante as funcionalidades que tem aqui dentro da Mi Band, você vai precisar sincronizar ela com um celular. E aqui vai um detalhe, que já o próprio manual já traz para você, para você conseguir baixar o aplicativo Mi Fit. Eu vou aqui mostrar para você, olha só. Mas olha só, aqui dentro da página 141 do manual, você já consegue ler esse QR Code, e assim baixar o aplicativo Mi Fit. Mas não tem necessariamente uma necessidade de você utilizar o manual, você pode entrar na sua Play Store, e assim mesmo, já conseguir fazer a instalação do aplicativo. A pulseira que eu estou aqui utilizando, é o modelo global, e eu já consegui configurar, para o idioma português Brasil, que atualmente já tem esta funcionalidade, esta atualização aqui para a Mi Band 6. Eu vou mostrar para você agora, como é que você consegue fazer isso. Você pega o seu celular, já cadastrado, você já conseguiu colocar, sincronizar o celular junto com a Mi Band, você entra no Mi Fit, e aqui dentro do Mi Fit, quando ele carrega, você vem em perfil. Depois, você clica aqui, no dispositivo, pulseira inteligente Mi Band 6. Aqui dentro da pulseira, nessa página aqui, você vem em configurações da pulseira, e aqui dentro, você vem em idioma. Se o seu for global, como o meu, ele vai estar na opção inglês, e você vem aqui para português Brasil, e assim, vai estar como o meu está agora. Você vê que a data, está no formato brasileiro, está escrito aqui domingo, que é o dia que eu estou aqui gravando, o vídeo, a data aqui também, do dia que eu estou aqui gravando, e todos os menus, vão estar em português, o que é muito bom, essa atualização, que nós temos aqui agora. E temos muitas funcionalidades boas, aqui nessa Mi Band. Olha, eu estou gostando demais, realmente, dessa tela. Essa tela é muito bonita, tem uns 55 nits, é claro que é igual, a Mi Band 5, mas é uma tela AMOLED, então, eu estou achando ela demais. É claro que, as minhas primeiras impressões, eu tenho que, fuçar aqui bem, tenho que mexer bem, ver as funcionalidades, que temos aqui na Mi Band, se ela funciona direito, e é claro que eu vou trazer, todos esses detalhes, para vocês, em outros vídeos. Mas aqui, continuando, aqui que nós temos, para a gente ver de modo geral, temos aqui, a frequência cardíaca, ele vai mostrar o batimento, que você tem, quando foi feito, qual foi o máximo, e qual foi o mínimo, que o batimento chegou. Aqui, a última vez, que eu fiz o monitoramento, ficou no formato, relaxado, com 46 BPM, que está baixo, está baixo, mas é aquilo que eu também falei, tem algumas coisas, que você tem que ter um pouco de cuidado, você não deve utilizar a Mi Band, como forma realmente de base, para o seu batimento cardíaco, embora seja um produto, que tenha isso, não é 100% confiável, eu sempre vou recomendar, você fazer isso, com o médico, com os aparelhos corretos, para isso, é claro. E tem um outro detalhe, como informei, o pelo, como é o meu caso, atrapalha, para o monitoramento, ser realmente efetivo, ser 100% correto. E eu acabei, não mostrando aqui para você, eu mostrei, a parte de carregamento, mas, aqui na Mi Band, também, temos aqui, outros três sensores, um é para batimento cardíaco, o outro vai ser para o estresse, e o outro é para o nível de oxigênio, aqui no sangue. Então, você tem três sensores, bem legais, temos até um adicional, aqui, em comparação, a Mi Band 5, né? Então, vale a pena, você dá uma olhadinha, se você gosta, de uma Smart Band, aqui, na Mi Band 6. E se você está gostando, do conteúdo até aqui, também, eu quero aqui te lembrar, a fazer parte, da família compra aprovada, eu sempre trago conteúdo interessante, tecnologia, boas opções de compra para você, uma opinião sincera, sobre os produtos, que até o momento, está me agradando, mas, eu irei trazer, mais detalhes, de fazer bastante teste, com a Mi Band. Então, vem fazer parte da família, que com certeza, você vai gostar, do conteúdo, que eu trago aqui. Além disso, o que nós temos aqui, o status, deixa eu até pegar aqui, o celular, porque, embora eu acabei de mexer, não vai ter muita informação, ele vai ser, uma coisa vai estar, sincronizada com a outra. Para as informações, realmente acontecer, você vai precisar, estar junto, com o celular. Principalmente, a questão do GPS. Eu não sei, se é por conta, da Mi Band, ser muito pequenininha, que não temos aqui, um GPS integrado. Se é exatamente por isso, eu não sei, mas, nós não temos aqui, um GPS integrado. Então, para você fazer, alguns tipos de exercício, na verdade, praticamente todos, o seu celular, vai ter que estar, junto com você, para assim, ele realmente, ver a distância, ele realmente, fazer as contagens, corretas. Eu espero, que realmente, seja correta. Trago depois, as análises para vocês. Então, realmente, o celular, e a Mi Band, sempre vai ter que andar junto, para o resultado, e as informações, serem realmente, verdadeiras. Mas assim, para o dia a dia, você está sempre, com o seu celular junto, dificilmente, você vai para um local, e não vai estar com o celular, então, no modo geral, é para realmente, funcionar legal, as informações, que eles dão, pelo menos, a do dia a dia. O que nós temos, então, mais aqui, frequência cardíaca, temos a parte, também, de monitoramento, da oxigenação sanguínea, uma função, bem legal, que mais uma vez, também te informo, não confie 100%, porque é um adicional, ao meu ver, é um adicional, do que uma informação, verídica, e vai realmente, trazer uma informação, exata, sobre como está, a situação do seu corpo, então, é uma informação legal, mas, não leve 100%, como verídica, porque se você estiver, passando mal, estiver com alguma coisa, não vai utilizar, a Mi Band, como base, é só um detalhe, que eu gosto aqui, de passar, porque a gente pode, acabar comprando um produto, porque tem algumas informações, e utilizar ela, como base para tudo, e nem sempre, isso é o ideal, tá, então, só um alerta, para você, então, aqui também, o estresse, já fiz aqui também, um teste, deu 20, deu relaxado, mas, depois eu faço outros, para ver se realmente, está aí, atendendo, a minha situação, no momento, respiração, ciclos menstruais, vou depois, pedir até ajuda, para fazer um vídeo, só sobre isso, tá bem, então, fica antenado aqui no canal, que se você, é mulher, ou quer entender mais, como é que funciona, essa função, eu estarei aqui, trazendo um vídeo, só sobre isso, tempo, você pode conectar a música, você consegue ver aqui, o relógio mundial, você saber, se você precisa, sempre ficar viajando, sempre saber, o fuso horário, de outros locais, você consegue, por aqui também, ter uma noção, eu acabei aqui, estou aqui mexendo, nem falei, como é que realmente, funciona a questão, para você utilizar ela, para cima, para baixo, você consegue assim, entrar, nas funcionalidades, que a smartband tem, e quando você coloca aqui, da esquerda, para a direita, você volta, a opção, para o geral, do que estava, ou também rolar, para entrar em alguma informação, mas no geral, se você está dentro, de alguma, algum aplicativo, alguma função aqui dentro, você colocando para a direita, você vai estar voltando, para o menu anterior, aqui, eu acho legal, que esse início, essa modalidade, que ele já traz início, já traz bastante opções, mas você consegue mudar, e deixar o painel inicial, com uma cara diferente, uma imagem diferente, e eu vou aqui, mostrar para você, como é, que você consegue fazer isso, para isso, você clica em configurações, e depois, você vem em visor, aqui nessa área de visor, olha só, ele já traz aqui, pré-configurado, dentro da própria smartband, dentro da própria Mi Band 6, alguns modelos, que você pode utilizar, eu não vou mudar, porque eu gosto, desse que eu estou utilizando aqui, mas, além dessas daqui, você consegue outras, através do aplicativo, eu estava dando aqui, uma olhada, aqui dentro da loja, quando você clica aqui dentro da loja, no aplicativo Mi Fit, olha só, ele dá aqui, algumas outras opções, para você, poder utilizar, e colocar, dentro da sua Mi Band 6, é claro que, talvez tenha até, é muito, é muitas opções, é claro que, você tem que ver aquela, que mais você gosta, e assim, colocar, olha só, que legalzinho, um cachorrinho, para você colocar, se você quiser, ou um formato, totalmente diferente, aí, fica a critério do seu gosto, a forma, que você quer deixar, personalizada, a sua Mi Band, uma outra coisa legal, é que assim, eu estava informando, de comprar aqui no Brasil, e comprar fora, por exemplo, lá fora, esse cabo, você pode comprar, esse cabinho aqui, que como eu informei, eu acho que, é pequeno, é um cabo, que poderia ser um pouquinho maior, ele poderia ser um cabo, do tamanho do carregador de celular, mas não é, e você consegue comprar, na AliExpress, por exemplo, eu estava dando uma olhada, quando eu queria comprar, mas por questão de tempo, que eu não comprei, você consegue comprar por um metro, você consegue comprar, outras pulseiras, mas pulseira mais personalizada, com outras cores, e é por isso, que os links, vai estar na descrição, porque se você quiser, comprar mais barato, e ter pulseiras personalizadas, e um cabo maior, você consegue comprando, também, lá pela AliExpress, e você consegue comprando, em outras lojas também, que eu vou deixar, internacional, para você, que sai mais barato, e você consegue, um item adicional, um item melhor, por um preço, mais barato, é claro, vai demorar um pouquinho, mais para chegar, mas eu acho que compensa, eu só não comprei lá fora, para realmente trazer aqui, mais rápido, o conteúdo para você, mas e aí, o que você achou, da Mi Band 6, olha, essas minhas primeiras impressões, eu estou achando ela bem legal, principalmente, por essa tela, e também, nunca ter pego, uma Mi Band, antes, então, eu estou achando, ela muito legal, mas é claro, eu vou fazer bastante teste, e trazer novos conteúdos, do que eu achei, sobre essa, Smart Band aqui, eu espero que você tenha gostado, desse vídeo, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se você gostou, e comenta aí embaixo, para mim também, se você se agradou, caso já tenha, dessa Mi Band 6, então, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.